...37 de 2020, de 23 de março do mesmo ano... Olá, boa tarde, 2 horas e 8 minutos, acaba de ser aberta a reunião de plenário desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa de Minas, quando serão apreciadas 5 propostas de lei que estão na pauta de trabalhos. Vamos acompanhar o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. ...do Colégio de Líderes e que requerem seja realizada a reunião especial para a qual seja convidada a secretária de Estado de Educação para prestar pessoalmente informações sobre a gestão e atuação de sua secretaria no combate à pandemia de Covid-19 nos termos do artigo 54 da Constituição Estadual. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o rejeitem, manifestem-se pelo chat online em até um minuto. Nesse momento, é o espaço para os parlamentares se manifestarem no chat online em relação ao requerimento que está sendo apreciado para que a secretária de Estado de Educação venha à Assembleia prestar esclarecimentos em relação à pasta e ao combate ao Covid-19 em Minas Gerais. Os parlamentares podem se manifestar pelo chat se são a favor ou não deste requerimento proposto pelo Colégio de Líderes da Casa. A ideia, então, é ouvir a secretária. Todos os secretários de Estado estão sendo ouvidos de todas as pastas para saber como o governo de Minas está empenhando recursos, e implementando ações para combater a Covid-19 no Estado. Está aprovado por unanimidade o requerimento, vencido o prazo de um minuto sem manifestação. A presidência, tendo em vista a aprovação nesta reunião do requerimento ordinário número 841 de 2020, determina seja convidada a secretária de Estado de Educação para comparecer em reunião especial a ser realizada nesta Casa no dia 15 de abril de 2020, às 14 horas, a fim de prestar pessoalmente informações sobre gestão e atuação de sua secretaria no combate à pandemia de Covid-19, nos termos do artigo 54 da Constituição Estadual. Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2020. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia do Covid-19, da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa de número 2737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria de caráter urgente será submetida à votação nominal e remota pela plataforma dos silégios, na aba Votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta, serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão o prazo de 1 minuto e 30 segundos para registrarem seu voto sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota pela plataforma dos silégios de cada proposição, não será permitida a retificação de voto. A presidência considera a palavra aos parlamentares para declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações. Para tanto, solicita às deputadas e os deputados que façam sua inscrição pelo chat online, a partir deste momento, escrevendo expressamente declaração de voto. Estão abertas as inscrições para declaração de voto. Serão apreciadas apenas as emendas protocoladas até quatro horas antes do início previsto para o início da reunião. Para qualquer esclarecimento quanto ao processo de votação remota ou para assistência de suporte tecnológico, os parlamentares têm à disposição dois canais de comunicação institucional, o telefone fixo 31-2108-7575 e o WhatsApp 319-9944-4284. Votação em turno único do projeto de lei de número 1726 de 2020 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2737 de 2020. A presidência informa aos deputados que foi apresentado ao projeto um substitutivo do governador do Estado que recebeu o número 1 e foi encaminhado por meio da mensagem número 83 de 2020. Nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa 2737 de 2020, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Douglas Mello, indaga a vossa excelência se está em condições de emitir ou parecer. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV Assembleia, também os colegas da nossa Assembleia Legislativa. Estou em condições, sim, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Douglas Mello. Substitutivo número 2, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Artigo 1º fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor até o limite de R$ 77 milhões para atender a, primeiro, outras despesas correntes até o valor de R$ 67 milhões. 2º investimentos até o valor de R$ 10 milhões. Artigo 2º para atender ao dispositivo no artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do saldo financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados. Artigo 3º fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais até o limite de R$ 81 milhões para atender a, 1, outras despesas correntes até o valor de R$ 54 milhões, 2, investimentos até o valor de R$ 27 milhões. Artigo 4º para atender ao disposto no artigo 3º serão utilizados recursos provenientes, 1, do saldo financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados até o valor de R$ 24 milhões, 2, o excesso de arrecadação da receita de recursos diretamente arrecadados até o valor de R$ 57 milhões. Artigo 5º fica ao Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de 2% da despesa fixada no artigo 2º da Lei nº 23.579 de 15 de janeiro de 2020 em favor das unidades orçamentárias previstas no artigo 2º da Lei nº 23.632 de 2 de abril de 2020 a ser empregado nos projetos previstos naquele artigo voltados para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado. Artigo 6º a aplicação desta lei observará o disposto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000. Artigo 7º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1726 barra 2020 na forma do substitutivo nº 2 que foi apresentado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Mello, pelo parecer. Votação em turno único do projeto de resolução nº 38 de 2020 do deputado Betão, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Juiz de Fora em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737 de 2020. Vem à mesa o requerimento ordinário nº 840 de 2020 da deputada delegada Sheila, solicitando o adiamento da votação do projeto de resolução nº 38 de 2020. A presidência, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da deliberação da mesa nº 2.738 de 2020, deixa de receber o requerimento referido. Nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa nº 2.737 de 2020, a presidência designou o relator da matéria o deputado Douglas Mello e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir ou parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Douglas Mello. Fundamentação, decreto municipal supracitado, foi submetido à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal em Razão dos Impactos Socioeconômicos e Financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e disposições referentes à recondução a. Da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da RCL estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão artigos 23 e 70. b. Da dívida consolidada aos seus limites, artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus Covid-19, já que, conforme ressaltado pelo Prefeito Municipal na justificativa que acompanha o decreto de calamidade, as medidas necessárias para proteger a população do vírus, que desaceleram a taxa de contaminação e evitam o colapso do sistema de saúde, implicam, inevitavelmente, forte desaceleração também das atividades econômicas, uma vez que, dentre as medidas, há a redução da interação social, diminuição. O momento é de crise e não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública, configurando-se nos termos do 2º, inciso 4º do Decreto Federal nº 7.257, barra 2010, com uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Juiz de Fora. Apresentamos, ao final do parecer, substitutivo, com o fito de alterar o prazo de reconhecimento do estado de calamidade. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 38-2020, na forma do substitutivo, na primeiro a seguir apresentado. Muito obrigado, deputado Douglas Melo. Passamos agora à votação em turno único do projeto de resolução nº 39-2020, da deputada Rosângela Reis, que reconhece o estado de calamidade pública do município de Timóteo, em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737-2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Douglas Melo. Indaga de vossa excelência se está em condições de emitir ou parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Douglas Melo. O decreto municipal supracitado foi submetido à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução. A. Da despesa total com pessoal aos limites percentuais da RCL estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgãos. Artigos 23 e 70. B. Da dívida consolidada aos seus limites. Artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se da medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia de coronavírus Covid-19, já que conforme ressaldado pelo prefeito municipal no decreto de calamidade, os impactos da pandemia de Covid-19 transcendem a saúde pública e afetam a vida das pessoas como um todo. O momento é de crise e não há dúvidas de que a situação é de calamidade pública, configurando-se, nos termos do artigo 2º, inciso 4º, no Decreto Federal nº 7.257-2010, como uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal de Timóteo. Apresentamos ao final do parecer, substitutivo, com o fito de alterar o prazo do reconhecimento do estado de calamidade. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 39-2020, na forma do substitutivo que foi apresentado. Muito obrigado, deputado Douglas Mello. Passamos agora em votação em turno único do projeto de lei de nº 802, de 2019, do deputado Eli Grilo, que dispõe sobre o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais e da outras providências. Aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria, o deputado Douglas Mello. Indaga, vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, solicito o prazo regimental para análise mais profunda do projeto. Ok, regimental está concedido o prazo para melhor análise do projeto. A presidência agora vai submeter a todas as matérias a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cilegis, de conformidade com a deliberação da mesa da Assembleia nº 2.737, de 2020. A presidência lembra aos deputados que serão feitas duas chamadas de votação para cada proposição constante na pauta. E as deputadas e os deputados terão o prazo de 1 minuto e 30 segundos para registrarem seu voto, sim, não ou em branco. Concluído o processo de votação remota pela plataforma do Cilegis, de cada proposição não será permitida retificação de voto. Vamos, então, à votação do substitutivo nº 2 ao projeto de lei de nº 1.726, de 2020, do governador do Estado comparecer pela aprovação. Em votação. . . . . . . Obrigado. 64, sim. Obrigado. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Está encerrada a votação. Vamos ao resultado da votação. Votaram, sim, 69 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2 ao projeto de lei de número 1726 de 2020. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 do governador do Estado e o projeto original. Passamos agora a nova votação e a votação do substitutivo número 1 ao projeto de resolução de número 37 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues. comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo remoto. Em votação. Em votação. Em votação. E aí E aí A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação A segunda chamada de votação A segunda chamada de votação A segunda chamada de votação Está encerrado o processo de votação Resultado da votação Votaram sim 72 senhoras e senhores deputados Votou não uma deputada Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Ao projeto de resolução número 37 de 2020 Votação do substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 38 de 2020 Do deputado betão comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo remoto Em votação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos proceder a segunda chamada de votação Em votação Este projeto de resolução reconhece o estado de calamidade pública Na cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata Nessa reunião, os parlamentares estão apreciando três pedidos de estado de calamidade pública Juiz de Fora, Timóteo na região do Vale do Aço, metropolitana do Vale do Aço E Lavras no Campo das Vertentes O reconhecimento do estado de calamidade nos municípios permite a suspensão de regras que restrigem a autonomia financeira e administrativa das prefeituras Enquanto essa situação continuar, são suspensos prazos e limites fixados pela lei de responsabilidade fiscal Que se referem à despesa com pessoal e dívida pública Os projetos de resolução em análise nesta reunião reconhecem o estado de calamidade até 31 de dezembro de 2020 Portanto, neste momento, está sendo analisado e votado pelos parlamentares pelo sistema Sileges A situação de calamidade em Juiz de Fora, na Zona da Mata Lembrando que os parlamentares votam com esse novo sistema que foi desenvolvido pela Assembleia De forma pioneira para agilizar a votação em plenário de forma remota Vamos agora ao resultado da votação do substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 38 de 2020 Votaram sim 71 senhoras e senhores deputados Votou não uma senhora deputada Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 38 de 2020 Passaremos agora a votação do substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 39 de 2020 Da deputada Rosângela Reis comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a votação pelo processo remoto Em votação O 2 ao projeto de resolução número 3 ao projeto de resolução número 38 de 2020 Número 4 ao projeto de resolução 3 ao projeto de resolução número 28 de trimestre웃 Stuart E aí Passamos a segunda chamada A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo remoto Segunda chamada Em votação Este é o terceiro projeto de resolução analisado pelos parlamentares nesta reunião Que diz que diz do estado de calamidade pública dos municípios Nesse caso o município de Timóteo na região metropolitana do Vale do Aço Esse reconhecimento é devido à questão do combate à Covid-19 E para que os municípios tenham uma situação A situação de prazos e limites fixados pela lei de responsabilidade fiscal Elas ficam flexibilizadas São suspensos para que os municípios possam ter mais liberdade financeira Para comprar equipamentos Para administrar a questão da crise do Covid-19 nas cidades Esse prazo fixado pela lei de responsabilidade fiscal Se refere a despesas com pessoal e dívida pública E o decreto de calamidade O estado de calamidade pública Segue até o dia 31 de dezembro de 2020 Quando esses prazos ficam flexibilizados e suspensos Para que os municípios possam contornar A crise criada pela pandemia do coronavírus Vamos ao resultado O resultado da votação Votaram sim 73 senhoras e senhores deputados Uma deputada votou não Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Ao projeto de resolução número 39 de 2020 Pareceres de redação final A presidência designa relator O deputado Douglas Mello Para emitir os pareceres de redação final Do projeto de lei número 1726 de 2020 E dos projetos de resolução Números 37, 38 e 39 de 2020 Indaga a vossa excelência Deputado Douglas Mello Se está em condições de emitir o seu parecer Senhor presidente, sim Com a palavra o deputado Douglas Mello Opino por dar as proposições A redação final em conformidade com o aprovado Pelos nobres pares durante a tramitação Em votação os pareceres As deputadas e os deputados que o rejeitem Manifestem pelo chat online em até um minuto Em votação Então... Abre a vossa... Abre a vossa... Abre a vossa... Obrigado. Vencido o prazo de um minuto, sem manifestação, estão aprovados os pareceres de redação final. A presidência agradece o deputado Douglas Melo pelo brilhante trabalho realizado nos pareceres do projeto de lei e dos projetos de resolução, agradecendo a vossa excelência pelo brilhantismo do seu trabalho. Agradeço também a assessoria da Casa, que desenvolveu de forma veloz esse novo processo de votação, que já se mostrou extremamente eficiente. Portanto, a partir de agora, passaremos a votar através dos cilégios, como o teste de hoje e a votação de hoje mostrou-se tão eficiente. A Assembleia recebeu inúmeras propostas para a execução deste trabalho e propostas, inclusive, de valores vultuosos que se aproximavam da casa de milhão de reais. A Assembleia, através dos seus servidores, desenvolveu aqui o sistema, o colocou para funcionar e se mostrou não só mais uma economia, mas também, mais uma vez, o trabalho eficiente dos servidores desta casa. Passaremos agora à declaração de voto dos deputados. Iniciaremos a declaração de voto pelo deputado Sargento Rodrigues, com a palavra para a declaração de voto por dois minutos. Deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Obrigado por garantir, presidente, como guardião desse regimento interno, por garantir a inscrição em primeiro lugar, conforme vossa excelência presenciou. Eu queria aqui, presidente, de alertar os colegas deputados e deputadas e alertar, presidente, vossa excelência, que é presidente do Poder Legislativo Estadual de Minas Gerais. Nós estamos tomando conhecimento que alguns prefeitos têm editados decretos trazendo proibições muito além de sua competência para tal feito. Temos aqui, presidente, o prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, ele determinou que ônibus que estavam vindo de Lagoa Santa, de Carangola, não poderia adentrar aqui a cidade de Belo Horizonte. Olha, nós temos dois institutos, nós chamamos de cláusula pétrea no direito, que estão petrificados no artigo 5º da Constituição da República, que não é um decreto de calamidade pública que pode suprimir direitos e garantias fundamentais, presidente. Então, ali estão não só o direito de ir e vir, que é cláusula pétrea, como também o direito do exercício da profissão. Então, nós que somos parlamentares, presidente, nós temos que estar muito atentos à Câmara Municipal de Belo Horizonte e às Câmaras Municipais. Prefeito não pode suprimir direitos e garantias dos cidadãos. Nós somos cláusulas pétreas. Então, tomamos a notícia agora, presidente, por algumas pessoas, que aqui também o prefeito de Belo Horizonte vai fazer como outros estão fazendo, impor a obrigatoriedade de todos andarem com máscara pelas ruas de Belo Horizonte e, em contrapartida, haverá uma multa no valor de R$ 600,00, se eu não estou aqui equivocado, para quem não cumprir. Presidente, a obrigação de fazer ou não fazer está descrita no artigo 5º da Constituição da República. Ninguém é obrigado a fazer ou não fazer, se não em virtude de lei, inciso 2 do artigo 5º, capos da Constituição da República. Então, nós que somos parlamentares, presidente, nós temos que estar muito atentos para não permitir que prefeitos continuem a usurpar suas competências e a restringir determinadas ações no seu município. Nós não podemos permitir. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação, presidente, como declaração de voto na votação desses projetos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos passar a palavra agora ao deputado Arley Santiago, em seguida ao deputado Fernando Pacheco e, logo depois, ao deputado André Quintão. Com a palavra, para a declaração de voto, deputado Arley Santiago. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo de Minas Gerais. Nós estamos vendo aí uma série de ações que estão sendo feitas, principalmente, pelo governo federal. Essa questão da doação financeira dos R$ 600, às vezes chegando a R$ 1.200 para os informais, realmente vai evitar muita fome. Além disso, também o repasse do governo federal de recursos extras de atenção básica e também de teto-maque para os municípios. Quero aqui fazer um grande alerta aos hospitais que estão aí com verdadeiros guerreiros enfrentando essa questão aí. Muito cuidado, porque quando cair no fundo municipal, os recursos poderão ser captados, capturados pelos prefeitos e os hospitais ficarem aí a ver navios. Então, temos que ter muito cuidado com isso. A Assembleia está mostrando aí rapidamente o seu trabalho em prol da população aí de Minas Gerais e votar esses projetos realmente é a nossa obrigação. Estou entrando, senhor presidente, com o requerimento agora aí para que o secretário de Estado da Saúde, ele nos informe quais são os recursos que ele está repassando a mais para os hospitais que estão enfrentando essa questão do coronavírus. E também como vai essa questão do credenciamento dos leitos de UTI, se os respiradores vão chegar, as camos, os monitores, se isso realmente vai chegar ainda agora em abril e quais os recursos que vão ser colocados ainda para enfrentar essa questão da pandemia do Covid. Também gostaríamos que o Estado colocasse dos recursos que ele está recebendo do governo federal, que ele explicasse para a gente onde realmente estão sendo gastos esses recursos. É por isso que a gente está querendo que aquele projeto do Alencar da Silveira seja aprovado o mais rápido possível para que nós possamos também poder verificar direitinho onde os recursos estão sendo colocados. Agora mesmo hoje nós estamos aí passando para o doutor Leonardo Barbabella do Ministério Público algumas suspeitas de má gestão no Ipseng quando a comida do Hospital do Ipseng foi autorizada através de uma publicação ontem de um aumento de 50% do seu valor. Nós ficamos aí muito impressionados porque se por acaso a licitação está válida ela não é justa com o povo de Minas Gerais que paga isso tudo. Assim como a questão do transporte escolar da cidade de Montes Claros que é feita pelo governo do Estado que nós temos aí licitações do CIMANS com preços 3 milhões por ano a menos e que infelizmente afirma que está pleiteando isso. Ela não consegue ter resposta por escrito da Secretaria de Estado da Educação. Então vamos fazer o nosso papel de legislar e de fiscalizar. Um grande abraço para todos os mineiros e vamos enfrentar essa questão do coronavírus com muito bom senso sem ter que atracar alguma pessoa que está na rua. prender, jogar, gente, é um absurdo as coisas que estão sendo feitas por alguns prefeitos que querem realmente que algumas pessoas passem fome. Alguns microempresários informais realmente passem fome. Isso não tem jeito de ser. E conforme o presidente Bolsonaro colocou, o prejuízo dos empresários com decretos de governos ou municípios... A obrigação de pagá-los é o ente da federação que fez isso. De maneira, senhores prefeitos, que muito cuidado, vamos comprar testes, vamos segregar os idosos, vamos segregar aqueles que estão contaminados e não vamos deixar o país morrer de fome. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Passaremos agora a palavra para a declaração de voto ao deputado Fernando Pacheco. Com a palavra, por dois minutos, para a declaração de voto. Deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Boa tarde também a todos os deputados e deputadas presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. E aos funcionários que estão nos proporcionando fazer uma votação segura e com tanta qualidade como foi o processo inicial hoje da votação pelos cilégios. Eu quero também parabenizar o deputado Douglas Mello pelos pareceres dos projetos de resolução e também pelo parecer do projeto de lei 1726 de 2020. Eu queria dar um destaque especial, presidente, a esse projeto de lei 1726 de 2020, que ele segue o rito do início que a Assembleia teve de fazer também os seus remanejamentos, os seus créditos suplementares do orçamento para migrar para o poder executivo, alocar esses recursos. Isso é um bom exemplo que deve também ser seguido pelo Tribunal de Justiça, pela Defensoria Pública e também pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa ação tem que ser contínua e de muita rapidez, porque nosso Estado não pode esperar chegarmos num ponto de colapso ou de caos nos atendimentos médicos. E que esses recursos possam ir para os hospitais, que também possam atender as escolas através da merenda escolar das crianças que precisam e outras formas que dê segurança alimentar, também uma segurança hospitalar a todos os cidadãos mineiros. E a Assembleia Legislativa, com essa iniciativa dela, nos propôs ao Estado oferecer garantia, segurança e agora eu creio que o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria, junto com o Ministério Público, também tem outros fundos lá, poderão migrar mais recursos para o governo executivo. Muito obrigado, presidente. Boa tarde. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Vamos ouvir agora os deputados André Quintão, logo em seguida Coronel Henrique, depois o deputado Carlos Pimenta. Com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos, deputado André Quintão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas, deputados. Eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar toda a equipe técnica da Assembleia Legislativa, que em mais uma inovação permite que a gente possa votar num tempo mais exíguo, isso aumenta a produtividade das nossas votações. E eu queria aqui destacar o requerimento que foi aprovado após apresentado pelo Colégio de Líderes, convocando a secretária de Estado de Educação para estar amanhã na Assembleia Legislativa, às 14 horas, discutindo esta deliberação que prevê o retorno dos servidores administrativos para as escolas em todo o Estado de Minas Gerais. É uma medida que deveria ter sido mais discutida. Eu não acho adequado as lideranças, as autoridades emitirem sinais trocados quanto à questão do isolamento social, quanto às recomendações da Organização Mundial de Saúde. O próprio secretário do Estado de Saúde aventou a hipótese desse isolamento se estender até o mês de junho. Eu não vejo como um comitê do governo aprovar uma deliberação que vai na linha da flexibilização e do risco, desconhecendo a prevenção e a precaução. E é desconhecer, inclusive, a realidade das nossas escolas. Será que nós teremos condição dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos para o teletrabalho? 20% pesquisa recente de famílias do cadastro único não tem inclusão digital. Como fazer educação à distância com a população mais pobre? Então, acho que é uma medida que, no mínimo, deveria ter sido mais planejada, mais discutida. E se a secretária não fez isso, o comitê não fez isso, a Assembleia Legislativa está cumprindo o seu papel. Amanhã será o espaço adequado para que a gente possa tirar todas as dúvidas e manifestar a nossa posição. O Bloco Democracia e Luta e outros partidos, inclusive outros líderes, representaram junto ao Ministério Público. O Ministério Público fez recomendações e amanhã é importante que a população acompanhe pela TV Assembleia este importante debate sobre esse retorno, a meu ver, precoce e antecipado e que coloque em risco a saúde das famílias, das crianças e também, principalmente, dos trabalhadores. E eu termino, presidente, dizendo o seguinte, é melhor pecar pelo excesso. Eu não critico os prefeitos que estão tomando medidas de prevenção e precaução. Eu critico o presidente da República, o presidente Bolsonaro, que, contrariando a ciência, contrariando a Organização Mundial de Saúde, passa por cima das regras ditadas até pelo Ministério da Saúde, causa aglomeração, emite sinal trocado e confunde toda a população. Então, nós temos que chegar, sim, num bom termo. Mas eu acho que as medidas tomadas em Belo Horizonte até aqui têm o nosso apoio, porque vão na linha da prevenção e precaução. Nós não podemos contrapor isolamento social contra a economia. O Estado brasileiro tem que ter uma rede de proteção social e de apoio às pessoas mais pobres e aos pequenos e microempresários, comerciantes, para atenuar os impactos do isolamento. Mas não o contrário, submeter as pessoas mais pobres ao contágio massificado e à morte precoce. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Então, passaremos agora a palavra ao deputado Coronel Henrique. Portanto, com a palavra, por dois minutos, para a declaração de voto, deputado Coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. Nós temos observado, senhor presidente, nesse tempo de coronavírus, que a atuação deverá ser sempre multiprofissional. E, baseado nisso, eu gostaria de destacar especialmente duas categorias. Na última sexta-feira, o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária completou 28 anos. Eu gostaria de parabenizar aqueles servidores que estão também trabalhando na ponta da linha. Os servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária são considerados profissionais de saúde, pois preservam a nossa saúde através da fiscalização dos produtos de origem animal, oferecendo a toda a população um alimento seguro. Portanto, senhor presidente, eu fiz um requerimento solicitando que houvesse isonomia por parte do governo do Estado com relação ao pagamento dos servidores do IMA como profissionais de saúde no enfrentamento do coronavírus. É essa a minha constatação e também um outro requerimento no sentido de que seja respeitado dentro do decreto que o governador do Estado criou a gratificação para os médicos que fossem também contemplados outros profissionais de saúde. Aí incluem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, todos aqueles que estão trabalhando na ponta da linha, no sentido de que todos nós tenhamos uma solução adequada para esse momento de crise e de emergência sanitária global. Acredito que o momento é de união de esforços e de reconhecer aqueles que estão trabalhando mais efetivamente por nós. Não é momento de ficarmos indicando culpados e sim de procurarmos solução. Agradeço, portanto, senhor presidente, a oportunidade de deixar aqui registrada a minha solidariedade aos servidores públicos de Minas Gerais que defendem Minas como soldados no campo de batalha. Muito obrigado, senhor presidente. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Agora vamos ouvir o deputado Carlos Pimenta, em seguida o deputado Guilherme da Cunha e logo depois a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta, para declaração de voto pelo tempo de dois minutos. Boa tarde, presidente Agostinho. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui de Montes Claros, fazendo e trabalhando mesmo remotamente na votação desses projetos. Foram todos aprovados em projetos importantes. Eu chamo a atenção, presidente, mais uma vez, para a necessidade da Assembleia encontrar uma solução para que a gente possa declarar em conjunto todos os municípios mineiros que estão em estado de calamidade. Senão, nós vamos ter que entrar toda semana cinco, dez, vinte projetos, porque os prefeitos precisarão dessa declaração votada pela Assembleia de Minas. O outro fato, presidente, que eu queria chamar a atenção, nós já tínhamos conversado com o senhor e eu tenho procurado trabalhar muito nesse sentido, o coronel Henrique até abordou o assunto antes de mim, é com relação aos funcionários que estão trabalhando nos hospitais públicos, funcionários efetivos do Estado. Nós estamos vendo aí que muitos funcionários, eles correm o risco e muitos deles estão sendo contaminados pelo coronavírus, seja no atendimento no hospital, seja no atendimento semi-intensivo, seja nos UTIs, nas UTIs, esses funcionários, sejam eles médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, eles estão sendo contaminados. E é importante que nós possamos também, eu já falei isso com o senhor, eu volto a insistir, nós não podemos apresentar o projeto, ela não pode ser de iniciativa do Parlamento, nós temos que apresentar emendas ao projeto do governador, conversei com o senhor ontem, conversei com a Luísa ontem, mais uma vez, para que a gente já deixe prontas essas emendas, então logo nós tenhamos a chance de receber um projeto do governador, nós vamos apresentar essas emendas. Quem conhece a realidade de uma UTI, quem conhece a realidade de um hospital que está trabalhando, que está atendendo os pacientes com coronavírus, sabe do que eu estou falando, nós vamos apresentar essas emendas, eu acredito que o Parlamento mineiro vai aprová-las. E mais, nós queremos, presidente, que as pessoas contaminadas, os servidores públicos estaduais efetivos contaminados, que eles tenham também uma compensação, eles precisam ter mais tempo, eu acho que nós temos que trabalhar nisso, talvez incorporando essas gratificações aos seus salários, ou estendendo o prazo dessas gratificações. É a tese que eu estou trabalhando há 15 dias, não vou abrir mão dela, peço aos deputados que estão me escutando, que estão participando dessa reunião, que nos ajudem a encontrar uma maneira para a gente poder valorizar esses funcionários. No mais, presidente, eu termino cumprimentando o secretário estadual de saúde, o doutor Carlos, pelo trabalho que ele vem fazendo, um trabalho que distingue Minas Gerais, é o terceiro estado da nação brasileira, era o segundo mais populoso, e nós estamos aí dentro de um limite aceitável de contaminação, graças ao esforço do secretário, graças ao esforço de toda a equipe que trabalha na secretaria, dos médicos, enfermeiros, todo mundo, inclusive da Assembleia de Minas, que está contribuindo em MUIC, para que a gente possa passar esse tsunami da Covid-19 de uma maneira mais tranquila, causando o menor número de mortes e atendendo melhor a população de Minas Gerais. Um abraço ao senhor e até amanhã, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Vamos ouvir agora os deputados Guilherme da Cunha, logo em seguida a deputada Ana Paula Siqueira e logo depois o deputado Eli Grilo. Com a palavra, pelo prazo de dois minutos, para a declaração de voto, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde também para a população mineira que nos acompanha pela TV Assembleia e especialmente a população das cidades do interior que, vendo agora, nós votarmos alguns decretos de calamidade pública. Senhor presidente, esses decretos, eles são matéria muito séria. A gente basicamente autoriza, com essas votações, que os prefeitos possam ignorar algumas das determinações, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo prazo determinado no decreto. E isso pode ter consequências muito danosas para as contas públicas municipais. É algo que a gente deve utilizar como parcimônia. É certo que é importante para o município atingido pela pandemia da Covid, com impactos econômicos, sociais, de saúde, que ele tenha maior flexibilidade orçamentária, igual a gente concedeu ao próprio governo do Estado. Mas também, por outro lado, é importante que a gente tenha certeza da necessidade dessa medida para que a gente não autorize uma irresponsabilidade com as contas públicas. E, presidente, me parece especialmente relevante que esses projetos apresentados para a declaração de calamidade, eles estão vindo desacompanhados de um detalhamento da situação local. Então, ao votar, eu estou votando sem ter conhecimento da situação concreta dos municípios, que a gente está opinando sobre a calamidade deles, para saber se tem a necessidade ou não dessa flexibilidade orçamentária maior que permite o desrespeito da irresponsabilidade fiscal. Com o agravante, não é nossa atribuição rotineira acompanhar e fiscalizar esses municípios. Quem tem a atribuição de fazer isso são as câmaras municipais locais. E elas estão totalmente alijadas desse processo. Seria, presidente, e fica aqui a sugestão, muito interessante, que no colégio de líderes fosse exigido, como um acordo do colégio de líderes, fosse exigida a manifestação da câmara municipal local sobre os decretos de calamidade que são impedidos pelos prefeitos e que a gente acaba validando depois na Assembleia. Para que o fiscal local pudesse opinar nessa matéria também. Eu acabei votando favoravelmente a todos esses decretos por uma razão apenas. É a certeza de que as câmaras locais elas podem sustar o decreto do prefeito se entenderem que a situação de calamidade não se aplica. Mas, presidente, a possibilidade de sustação do decreto não substitui a manifestação prévia da câmara municipal por uma razão. Quando a câmara se manifesta previamente, a sua totalidade tem a chance de opinar. Quando a gente confia na possibilidade de sustação do decreto, isso fica a cargo de ser pautado pelo presidente da câmara municipal, uma única pessoa, que pode ter uma visão diferente do restante dos parlamentares, do restante dos fiscais locais. Então, presidente, fica a sugestão para o colégio de líderes, para a vossa excelência, de que a gente passe a exigir uma manifestação da câmara municipal, dos municípios atingidos por esses projetos de decretação de calamidade. Eu acho que com isso a gente vai trazer mais certeza e mais confiabilidade para os decretos de calamidade e por respeito à boa gestão e à lei de responsabilidade fiscal em nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Só para esclarecer a todos os deputados, o Colégio de Líderes está dando preferência à votação dos estados de calamidade das prefeituras de acordo com o número de casos e o número de mortes. Portanto, temos um critério técnico para pautar cada um dos projetos de calamidade do município que são enviados a esta casa por determinação legal para que a Assembleia possa votá-los. Vamos passar agora a palavra à deputada Ana Paula Siqueira pelo prazo de dois minutos com a palavra à deputada Ana Paula Siqueira para declaração de voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e colegas deputados, equipe técnica da Assembleia, a qual já parabenizo aí pela iniciativa de agilidade no sistema, todas as mineiras e mineiras que nos assistem. Quero fazer minha declaração de voto, registrar que votei em todos os projetos apresentados, sim, e fazer um destaque aqui ao projeto de número 1726, relatado pelo nosso colega Douglas Melo, com seu substitutivo. Ele visa a abertura de crédito suplementar e eu queria destacar aqui a importância da assistência às famílias das crianças da rede estadual, crianças e adolescentes, com a questão da alimentação, da merenda escolar. Esperamos aí que com esses créditos o governo possa ainda avaliar a condição de atender o número maior de crianças que nesse primeiro momento nós ainda não temos a totalidade das nossas crianças atendidas, é extremamente importante e esse, inclusive, foi um dos projetos de leis que eu apresentei na tentativa de diminuir os impactos aí do enfrentamento à pandemia. Quero destacar também, como bem colocou aqui, o nosso colega Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, a importância de ampliar o decreto do governador, onde ele faz aí a menção, a gratificação temporária a todos os profissionais da saúde. Eu recebi requerimento, solicitação do Conselho Regional de Farmácia, ao qual eu gostaria de solicitar ao Estado, apreciação e abrangência, cobertura a esses profissionais da farmácia, assim como também os profissionais da psicologia, os assistentes sociais que estão ali na ponta, atendendo as famílias, lidando com todas as dificuldades também nesse momento, são profissionais como todos da área da saúde que estão se dedicando, se envolvendo com essa pandemia e se arriscando por juramento às suas profissões, mas que merecem aí também todo o nosso reconhecimento. Quero destacar aqui a importância também dos projetos de resolução de calamidade pública, destacar o município de Timóteo, que nós sabemos da necessidade de se reestruturar, de ter condição de se preparar para melhorar a nossa população. E só um destaque aqui, presidente, para encerrar, é o requerimento, convocando a secretária de Estado de Educação para uma conversa conosco amanhã, nós queremos entender melhor essa dinâmica do chamamento aos profissionais da educação, entendemos como uma quebra ao isolamento social e é preciso entender bem como vão funcionar todos esses pensamentos, sabendo que todas as dificuldades que o Estado de Minas Gerais tem na área da educação. E quero só fazer um último destaque aqui, eu continuo aguardando do Estado, já foi solicitado diretamente ao governador Zema, um parecer oficial sobre a questão dos programas de prevenção às diversas violências, especialmente a criminalidade, como o projeto Fica Vivo, que semana passada nós falamos em diversos momentos sobre, mas até esse momento não chegou para a gente nenhuma resposta. eu queria agradecer e deixar esse pedido de esclarecimento ao nosso governo. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Vamos ouvir agora os deputados Bosco, depois o deputado Dalmo Ribeiro Silva, em seguida a deputada delegada Sheila. Portanto, com a palavra, deputado Bosco, pelo prazo de dois minutos para a declaração de voto. Boa tarde, presidente, Gustinho Patrus, em seu nome eu cumprimento todos os deputados e deputadas e fazer aqui a minha declaração de voto de forma propositiva por estarmos aí votando mais projetos importantes no enfrentamento do Covid-19, nessa parceria da Assembleia Legislativa com o nosso governador Romero Zema e toda a sua equipe. Eu gostaria, senhor presidente, de dizer a todas as pessoas que nos assistem e por onde chega a TV Assembleia de que nós da Assembleia Legislativa estamos aí também como todo cidadão comum cumprimento daquilo que determina a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, estamos cada um nas suas cidades, nas suas regiões evitando esse trânsito sobre essa aglomeração de pessoas, inclusive aí na Assembleia, através desta ação que o presidente juntamente com a equipe desenvolveu, que é a oportunidade de votarmos de forma remota. Mas não estamos parados, nós estamos trabalhando, cada deputado na sua cidade, cada deputado na sua região. E eu quero aqui dizer a todo o povo mineiro, em especial de Araxá e toda a região, que graças a uma movimentação aprovada pela Assembleia, nós conseguimos fazer o remanejamento de várias emendas parlamentares que nós havíamos destinado para outra finalidade, para compra de equipamentos e até mesmo de obras, que agora nós conseguimos, através dessa flexibilização, destinar esses recursos para a saúde. Então, presidente, com essa possibilidade que foi criada por nós, deputados, conseguimos aí remanejar mais de 2 milhões e 700 mil reais para ser investido na saúde, no combate ao Covid-19. Então, estamos aí dando a nossa contribuição e agradecer muito a você, presidente, pelo suporte, pelo apoio que você tem nos dado. Muito obrigado, deputado Bosco. vamos passar agora a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Portanto, com a palavra deputado Dalmo Ribeiro Silva pelo prazo de dois minutos para declaração de voto. Muito obrigado, presidente Agostinho. Quero saudar Vossa Excelência, complementando todos os nossos servidores por esse novo formato magnífico de votação. Vossa Excelência, que tão bem conduziu esse processo, pode, com certeza, perceber a eficiência, a rapidez dando assim uma demonstração aos demais estados do país. Quero manifestar também que estou votando aqui na minha querida terra de Urofino, onde tem minha residência. Votei favoravelmente aos projetos e manifestar a Vossa Excelência também, que tendo em vista o que a gente tem acompanhado pela imprensa, o BDMG tem facilitado com inúmeras linhas de crédito, com 500 milhões para a linha de máscara, de gel, aos empresários e fabricantes. Anunciou também um ponto bilhão para os pequenos empresários de Minas Gerais neste momento importante. Razão pela qual, presidente, nós apresentamos ontem, merecendo a sugestão do Colégio de Líris, convidando o presidente do BDMG, doutor Guzmão, Sérgio Guzmão, para que possa comparecer em reunião especial para informar ao povo mineiro como será efetivamente a distribuição, quem será, acima de tudo, beneficiado com esses empréstimos tão importantes para o empresário e para o povo mineiro. Quero também manifestar que votamos os projetos de calamidades em cumprimento ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma exigência que eu tenho explicado aos prefeitos, manifestando também esse compromisso da Lei de Responsabilidade para que a Assembleia, após o parecer pela colenda do colegiado, possa também favorecer os municípios que têm passado com muitas dificuldades. Eu gostei de elaborar a presença da secretária Júlia, que estará amanhã aqui na nossa comissão em reunião especial para esclarecer vários pontos importantes da educação do nosso Estado. Do mais, presidente, saudar a todos os companheiros e companheiras por mais esse encontro que, com certeza, estamos cumprindo o nosso dever e o nosso compromisso. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Vamos ouvir agora a deputada delegada Sheila, em seguida o deputado João Leite e logo depois a deputada Leninha. Portanto, deputada delegada Sheila, pelo prazo de dois minutos para declaração de voto. Boa tarde, senhor presidente. Desde já, parabenizá-lo pela brilhante atuação frente a ir presidindo os trabalhos da Assembleia Legislativa, pelo novo método de votação, muito mais rápido, mais eficaz, mais célebre. Parabenizar todos os servidores da casa também, que são excelentes no que fazem. Agradecer também ao líder do meu bloco, o deputado Cássio Soares, com algumas demandas que nós colocamos até de última hora e ele com muita presteza junto à presidência da casa e também ao relator dos projetos, o Douglas Mello, levou e nos deu ali a melhor deferência possível. Dizer que, agradecer ao deputado Douglas Mello pela sensibilidade em adiar a votação, pelo parecer de adiamento da votação do projeto de lei do plantão digital, ele é um projeto muito complexo, ele interfere inclusive em prerrogativas legais da carreira do delegado de polícia e eu acho que merece uma discussão melhor, merece ali que essa classe seja ouvida também e algumas ponderações sejam feitas. Em relação aos decretos de calamidade pública, eu votei contrário porque eu sabia que o decreto seria aprovado, mas eu acabei votando contrariamente porque eu acho que essa questão da calamidade pública é algo muito sério, muito grave e ela tem realmente que estar presente. O que nós estamos vendo e percebendo é que os prefeitos legitimamente estão com medo da lei de responsabilidade fiscal, porque estão sem receber os seus repassos do Estado, estão gastando com outros setores, como principalmente para a saúde e depois podem ser prejudicados de alguma forma, mas eu acho que isso tem que ser revisto e precisamos procurar em conjunto outra forma de não prejudicar esses municípios e não colocando ali um Estado de calamidade que na verdade ainda não está presente. Então, essa sim é a razão pela qual eu votei contrariamente a esse Estado de calamidade pública. muito obrigado deputada delegada Sheila, vamos passar agora a palavra ao deputado João Leite, portanto, pelo prazo de dois minutos para declaração de voto, deputado João Leite. Obrigado, senhor presidente, eu queria parabenizá-lo, parabenizar toda a equipe da Assembleia Legislativa, eu aqui no meu lar, já que eu estou nesse grupo de risco e todos aí o senhor trabalhando, parabéns, queria parabenizar também os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, tenho visto na minha janela, presidente, as polícias passando na minha rua, passando no bairro, às vezes acionam a sirene, fazem um trabalho com pessoas que estão nas ruas, porque nesse momento muitos poucos dos assistentes podem estar nas ruas, mas a polícia está fazendo a verdadeira assistência social e a saúde, recepcionando nas ruas, nos postos de saúde, a nossa população que em algum momento pode ter essa situação desse mal que nos acometeu. Mas, presidente, portanto, eu queria parabenizar esses servidores que estão nesse momento grave à disposição de todos nós da população de Minas Gerais. Queria também, senhor presidente, ontem o vice-presidente dessa casa, deputado Arantes, numa reunião do Bloco sobre Minas Gerais, ele fez um questionamento que eu o acompanho e queria dividir também com vossa excelência. Análise de calamidade, hoje mesmo recebi uma ligação de Mantena, Mantena não tem nenhum caso, presidente, 28 mil habitantes, não tem nem gente gripada em Mantena, mas já vai para mais de quatro semanas sem ninguém trabalhar, sem ninguém estar nas ruas, o desemprego começa a ameaçar a população, uma situação gravíssima, especialmente para aqueles informais que hoje estão aglomerados na porta da Caixa Econômica Federal, das lotéricas. Então, presidente, eu concordo plenamente com o vice-presidente da Assembleia, deputado Arantes, de que o Estado de Minas Gerais como um todo tem que ser considerado em calamidade. Se nós não temos nenhum caso de Mantena, nós temos um caso gravíssimo que é que ninguém pode trabalhar, ninguém pode sair de casa, todos estão presos dentro de suas casas. Então, eu queria fazer esse apelo à Vossa Excelência para que analise, sei que a Vossa Excelência está tendo com cuidado técnico, mas me parece que tem que estar previsto também nessa análise da mesa da Assembleia Legislativa, tem que estar previsto também o caos econômico e que afeta a vida das pessoas neste momento. Para mim, senhor presidente, votaríamos todos os municípios de Minas Gerais deveriam estar em calamidade pública para que tenham agilidade no atendimento às pessoas, às necessidades das pessoas. Por último, senhor presidente, eu queria dizer pedir à Vossa Excelência, estarei encaminhando uma solicitação para a minha Piracema em calamidade pública também e queria solicitar que o mais brevemente possível a Vossa Excelência colocasse na pauta. Mas mais do que isso, presidente, que toda Minas Gerais fosse analisada nesse momento em calamidade pública. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite, pela importante contribuição. Vamos ouvir agora as deputadas. Leninha, logo depois a deputada Rosângela Reis e depois o deputado Raul Belen. Portanto, pelo prazo de dois minutos, a deputada Leninha para declaração de voto. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentá-lo e cumprimentar os colegas, deputadas e deputados e também não poderia deixar de expressar aqui o reconhecimento público aos funcionários da Assembleia que permitiram a partir de hoje a votação tão rápida como a que nós fizemos. isso revela de fato o compromisso dos servidores da casa para que a Assembleia de fato de Minas Gerais saia na frente, esteja inovando no campo das tecnologias em tempos de Covid-19. Eu queria destacar, presidente, essa preocupação com relação às prefeituras e os prefeitos. Eu penso assim que eu sempre me coloco no lugar do outro para entender que atitudes que o outro está tomando, como é que eu me comportaria nesse tipo de situação. Olha, imagine a situação dos prefeitos e cada um de fato solta um decreto. Eu estou falando de Montes Claros, por exemplo, que na minha avaliação o prefeito tem tomado atitudes bastante duras, ousadas, mas na minha avaliação atitudes corretas com relação ao isolamento, agora um decreto que ele soltou ontem de uso obrigatório de máscaras para quem tiver que sair de suas casas para ir ao trabalho ou fazer qualquer outra atividade. Aí eu imagino que cada prefeito sabe a capacidade instalada que ele tem se vier um pico alto de contaminação, de transmissão e de doenças e de óbito. Então, cada prefeito sabe quantos leitos tem, quantos respiradores, como é que é a capacidade instalada dos seus hospitais, se vai ter hospital de campanha ou não no período do pico. Eu imagino que são pessoas responsáveis e que eles devem de fato analisar bem os decretos e as decisões que eles vêm tomando. por isso eu não quero ficar daqui julgando a atitude de prefeito no sentido de colocar como algo negativo que eles estão fazendo. Eu sou do time que acredita que a melhor forma de conter ainda é o isolamento, mesmo que isso passe uma devassa na economia local, passe uma devassa nas economias, entendendo que nós temos que ter saúde, força e coragem para depois reconstituir essa economia tão falada. e nesse sentido eu quero dialogar com outros deputados que também se posicionaram com relação ao decreto 47.914 de 10 de abril do governador que ele coloca essa bonificação e gratificação temporária que a princípio parece que é somente para os médicos. Ninguém atua sozinha nos hospitais nem nos postos de atendimento. Enfermeiro, auxiliar de enfermeiro, todos aqueles que atuam nessas unidades de atendimento ao público merecem ser considerados também nesse tempo de pandemia. Então é importante outros deputados já relataram essa situação nós estamos aqui confirmando nossa posição para a gente pensar como é que a Assembleia incide diretamente nesse assunto para que a gente possa fazer uma ação justa com todos os profissionais da saúde. E eu não poderia presidente e colegas deixar de encerrar essa minha intervenção e declaração de voto mais uma vez fazer um apelo ao governador não é possível que o governador até hoje não publicou uma escala de pagamento para os servidores do IMA do meio ambiente do Fisco para os servidores da educação enfim uma quantidade grande de servidores e servidoras que estão sem saber qual dia que vão receber o pagamento porque não tem uma escala de pagamento isso para mim mostra baixo compromisso com os servidores do Estado então nós precisamos ter uma atitude mais humana em tempos de pandemia com isolamento e a gente ainda sem saber que dia que vai receber o pagamento o salário com as contas chegando com fatura de cartão de crédito com as contas que chegam dos fornecedores dos serviços prestados a esses servidores enfim eu também me coloco no lugar deles é por isso que mais uma vez é um apelo para que o pessoal ligado à base do governo possa estender esse pedido olhe com carinho olhe com carinho e compromisso com os servidores que nesse momento também estão precisando de uma posição mais firme do governo com relação a escala de pagamento então um grande abraço uma boa tarde e sigamos juntos aí do isolamento que a gente está podendo fazer o isolamento Muito obrigado deputada Leninha ouviremos agora a deputada Rosângela Reis passo a palavra a deputada Rosângela Reis pelo prazo de dois minutos para declaração de voto Muito obrigado senhor presidente quero aqui parabenizar a vossa excelência pela grande atuação frente a esse trabalho como presidente na Assembleia Legislativa junto com vossa excelência toda a mesa diretora da casa que tem desenvolvido ações que tem dado um respaldo importante para o nosso estado de Minas Gerais tanto é aqueles 300 milhões que foram encaminhados ao governo do estado para o combate da epidemia do covid-19 quero aqui presidente também parabenizar toda a equipe técnica da Assembleia Legislativa que colocou esse sistema de votação que nos deu mais agilidade para as votações e eu quero aqui registrar aqui o meu voto favorável ao substitutivo número 2 ao projeto de lei 1726 de 2020 que dá a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado e esse projeto de lei ele vai dar condições para que o governador possa assegurar recursos para investir na merenda escolar das nossas crianças para que as crianças também possam se alimentar então nós sabemos presidente que nós estamos diante de duas grandes guerras uma é a doença pelo covid-19 por esse vírus que está matando pessoas e a outra guerra nós estamos tendo é contra a fome contra o desemprego que nós estamos tendo e o estado nosso ele é muito grande o nosso estado nós temos casos municípios que realmente não tiveram problemas e que os prefeitos já estão tendo bom senso o que é eles é que são que decidem pelo município que são os donos das suas canetas e que eles que podem decidir para que haja flexibilização do comércio para que volta esse comércio a reagir com regras o porquê não as lojas não abrirem com efeitos de poder atender pessoas também então nos casos que não tiveram o que eu defendo é que realmente possam voltar o comércio aos poucos e que essa economia possa girar também nos municípios nós já estamos vendo aí filas nos bancos filas nas caixas econômicas e que não está respeitando a distância das pessoas isso ali aquelas pessoas para buscar ali né um um valor que possa compensar que é um auxílio do governo federal que essas pessoas também sejam orientadas a poder manter as distâncias entre eles então nós votamos aqui também mais três projetos de resolução para reconhecer o estado de calamidade pública votei favorável sei lá do município a qual sou majoritária que é o município de timóteo e onde está tendo vários problemas no município cinco casos já estão positivados no município e mais de 500 já estão suspeitos casos aí e que os prefeitos realmente tem que ter flexibilidade no seu orçamento já foram lesados já com não repasse do ICMS no ano passado as contas não fecharam tiveram que recorrer ao tribunal de justiça e agora mais uma vez os prefeitos precisam aí que haja esse reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa sabendo que as câmaras municipais também podem questionar podem impetrar se não for o caso mas é isso que é a mesa diretora está tendo um apuro está tendo uma visão muito grande de apurar quais os municípios que precisam quais municípios que não precisam também desse reconhecimento mas presidente eu quero aqui agradecer a vossa excelência e parabenizar aí pelos técnicos e pela sua atuação frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputada Rosângela Reis vamos passar agora a palavra aos deputados Raul Belen logo em seguida o deputado Betão e logo depois o deputado Elismar Prado portanto com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Raul Belen Boa tarde senhor presidente boa tarde senhoras deputadas senhores deputados boa tarde aqueles que nos assistem pela TV Assembleia é presidente primeiro eu gostaria de fazer uma solicitação que foi praticamente geral nos colegas que nos antecederam que é a questão do governo do estado é analisar novamente o decreto 47 914 de 10 de abril de 2020 aonde determina a gratificação temporária aos médicos nós estamos solicitando que esse que essa gratificação temporária possa ser destinada a todos os profissionais de saúde nós entendemos ser uma incoerência muito grande você não atender técnico de enfermagem enfermeira estar ali ao lado do leite do paciente enfrentando todas essas dificuldades então essa é uma solicitação que apresentamos em requerimento também nós apresentamos dois projetos de lei senhor presidente que vem de encontro que estamos vivendo o primeiro deles é em relação a bancos e lotéricas fornecerem máscaras dentro no seu interior e também no seu exterior desde que formado filas eu tenho acompanhado aqui em Araguari filas enormes do lado de fora das agências bancárias e as pessoas sem máscara então os bancos poderiam através dessa lei que eu creio que em breve se assim os deputados entenderem passará por essa casa fazer a distribuição de máscara para poder controlar essa situação também uma outra situação que nos preocupou bastante estamos vendo o governo do estado está desligando alguns contratados do estado e nós estamos apresentando um projeto de lei vinculando essas pessoas ao emizente senhor presidente enquanto durar essa pandemia para que essas pessoas não possam não fiquem desguarnecidas em relação a questão de saúde é porque as pessoas estão sendo desligadas do estado e no momento de crise de dificuldade e se adoecer sequer tem um local aonde recorrer então essas eram as coordenações que eu gostaria de fazer no mais parabenizar o senhor presidente pelo trabalho e estender esse cumprimento a todos os funcionários da Assembleia Legislativa dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa essa casa que vem trabalhando com uma responsabilidade imensa principalmente no tocante ao dinheiro público não é à toa que esse programa que estamos usando como o senhor bem disse foi desenvolvido pelos profissionais dessa casa então parabéns a essa equipe e parabéns vossa excelência que vem comandando a Assembleia com muita honradez e com um trabalho muito bem feito muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Raul Belém passaremos agora a palavra ao deputado Betão com a palavra deputado Betão por dois minutos para declaração de voto boa tarde presidente boa tarde deputadas e deputados presidente eu pedi para fazer essa declaração de voto para afirmar que foi com muita tranquilidade que eu votei nos projetos de resolução de calamidade pública dos municípios que enviaram tanto que eu fui o autor do pedido de calamidade pública do município de Juiz de Fora que é o município onde eu resido tem domicílio eleitoral e por que isso? porque o município ele fica dispensado de cumprir as determinações fiscais ele pode liberar mais recursos para investir em políticas sociais além de fazer contratação emergencial de enfermeiros auxiliares médicos e profissionais que auxiliem no combate a pandemia o poder executivo ele fica livre dessas amarras que são impostas pela lei de responsabilidade fiscal além de poder garantir o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais que é muito importante que estão na linha de frente do combate a essa pandemia em todos os municípios e aqui também em Juiz de Fora nós estamos muito preocupados aqui na nossa região nós estamos com praticamente 80% dos leitos públicos de UTI ocupados aqui na cidade nós estamos com 1.187 casos suspeitos duas mortes três óbitos em investigação e 84 casos confirmados além de que Juiz de Fora é um polo da macro região e por isso ainda podemos receber pacientes de outras cidades então acho que está correta a posição é previsto no artigo 65 da lei de responsabilidade fiscal que tem que passar pela Assembleia Legislativa a votação desses pedidos de calamidade pública e portanto nós estamos cumprindo nosso TV com muita tranquilidade repito nós estamos votando favoráveis a esses pedidos e todos os pedidos que chegaram de calamidade a Assembleia Legislativa oriundos dos municípios mineiros muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Betão fazendo também aqui alguns esclarecimentos dentro do que vossa excelência já colocou a lei complementar 101 de 2000 também conhecida como lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 65 diz o seguinte na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo congresso nacional no caso da união ou pelas assembleias legislativas na hipótese dos estados e municípios enquanto perdurar a situação um serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70 dois serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo nono aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio declarado na forma da constituição portanto o que nós estamos fazendo aqui dispensar aos artigos 23, 31 e 70 da lei de responsabilidade fiscal nós dispensamos os municípios do atingimento dos resultados fiscais e a eliminação e a limitação de empenho prevista no artigo nono da lei de responsabilidade fiscal esta a iniciativa da decretação da calamidade pública por parte dos municípios é ato privativo do prefeito entrando em vigor e produzindo efeitos independentemente de seu reconhecimento pela assembleia legislativa nós ao contactarmos os prefeitos dissemos que deve constar no ofício encaminhando os fatos concretos ocorridos no território municipal que motivaram a decretação da situação de calamidade local e que justificariam a necessidade de suspensão dos prazos e exigências da lei de responsabilidade fiscal para a tranquilidade de todos os deputados esclareço que foram cumpridos pelos prefeitos todas essas determinações dos projetos de calamidade que aqui foram votados os projetos que chegarem ou que já chegaram e que não constam fatos concretos ocorridos no território municipal a assembleia através da sua assessoria está solicitando ao prefeito que o faça portanto é ato privativo do prefeito não necessitando de aprovação pelas câmaras municipais e também a decretação desse estado deve para ser enviado à assembleia está sendo exigido o encaminhamento desses fatos concretos além disso através das informações oficiais que são divulgadas diariamente pelo governo do estado e que a assembleia e os parlamentares e todos aqueles do público tem acesso não só pelo site do governo do estado mas também pela divulgação da imprensa nós estamos de acordo com determinação do colégio de líderes dando prioridade aos municípios com maior número de casos e também os municípios que já ocorreram algumas mortes confirmadas pelo covid-19 esta um esclarecimento e eu espero ter esclarecido não só a necessidade de se votar individualmente cada um deles mas também a necessidade de que os fatos concretos para a solicitação da calamidade sejam enviados à assembleia vamos ouvir agora o deputado Elismar Prado logo em seguida o deputado Bruno Engler logo depois deputada Celise Laviola com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Elismar Prado boa tarde presidente deputados deputados as pessoas que nos acompanham presidente nós votamos aí os decretos que estabelecem reconhecem a calamidade pública entendo ser importante não é momento de travar nem por dificuldade aos prefeitos é momento de salvar vidas e nós confiamos na boa fé dos gestores municipais que é uma questão de urgência de fato porém recebemos inúmeras críticas de que estaríamos dando um cheque em branco aos gestores municipais eu particularmente acredito que os vereadores deveriam sim acompanhar esse processo deveria passar também pelo crivo e a fiscalização dos vereadores que cabe a eles fiscalizar os atos dos poderes executivos municipais acompanhar a transparência prestação de contas e a utilização correta desse recurso recebi aqui inclusive a informação do deputado federal Elton Prado que é membro da comissão mista de orçamento da câmara dos deputados aí foram liberados para todo o país um recurso extra da ordem de quase 4 bilhões Minas Gerais está recebendo 56 milhões 493 mil além dos recursos que serão recebidos pelos hospitais universitários enfim um acordo foi celebrado entre câmara dos deputados senado o ministério da saúde para a destinação das emendas da comissão mista do orçamento então o deputado Welton Prado é um deputado de Minas Gerais membro dessa comissão acompanhou e trabalhou muito ali no sentido de defender esses recursos para serem destinados aos municípios para o enfrentamento urgente ao coronavírus repito presidente concluo acho fundamental sim que haja um acompanhamento desse processo nós estamos aí já vou concluir presidente estamos no ano eleitoral e não devemos deixar que a disputa eleitoral partidária ideológica contamine esse processo porque é uma questão séria o enfrentamento ao coronavírus e não podemos deixar que esse processo atrapalhe a gente confia na boa fé dos prefeitos mas eu acho sim que os vereadores deveriam sim acompanhar deveria apreciar também esses decretos porque se trata de dinheiro público que tem que se aplicar de maneira correta de forma urgente por isso demos aqui esse aval e aprovamos aí o reconhecimento da calamidade pública presidente mas deixo aqui também essa ponderação para que a gente possa discutir aí outros decretos obrigado presidente muito obrigado deputado Elismar Prado vamos ouvir agora o deputado Bruno Engler com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Bruno Engler obrigado obrigado senhor presidente boa tarde a todos que nos acompanham senhor presidente eu pedi para declarar o voto para fazer uma justificativa porque eu recebi diversas mensagens preocupadas de pessoas com a questão de nós aprovarmos nessa casa os estados de calamidade pública nós temos observado em todo o Brasil e também em Minas Gerais que essa pandemia tem sido usada como pano de fundo para prefeitos se tornarem verdadeiros ditadores implementando a sua vontade proibindo coisas que eles não têm a menor autoridade para proibir proibindo o jeito que está aí de casa prendendo quem está na rua uma série de coisas que não têm a mínima base jurídica só que eles fazem isso não se baseando na nossa aprovação de decreto de calamidade pública mas em outros decretos sem nenhuma prerrogativa legal para existir o decreto de calamidade pública que nós aprovamos aqui eu votei favorável de todas as cidades não só hoje como em todas as votações ele existe para que o prefeito fique desobrigado a cumprir alguns termos da lei de responsabilidade fiscal de modo que ele possa aumentar os seus gastos seja com investimentos em saúde seja para pagamento de pessoal uma vez que a arrecadação diminuiu e é apenas isso que nós votamos nessa casa nós não estamos abrindo prerrogativas para prefeitos tomarem atitudes arbitrárias isso nada tem a ver com a aprovação do estado de calamidade pública o estado de calamidade pública foi aprovado a nível federal inclusive é por isso que o governo Jair Bolsonaro conseguiu pagar o auxílio emergencial de 600 reais a população necessitada foi aprovado a nível estadual e está sendo aprovado a nível municipal é claro que tem também a preocupação com a corrupção com o superfaturamento uma vez que esses gastos se tornam mais fáceis durante a calamidade pública e é uma preocupação justa a gente viu no Rio de Janeiro o governador Whitson colocando sigilo sobre os gastos emergenciais uma medida absurda ora os gastos são emergenciais são necessários mas a população tem que ter direito a saber como e por que está sendo gasto esse dinheiro tem que ter transparência no trato com dinheiro público mas eu acredito que o Ministério Público os órgãos fiscalizadores os tribunais de contas posteriormente vão poder fazer essa análise e punir sim quem fizer uso indevido desses gastos porque a gente sabe que o canalha o corrupto ele não respeita a pandemia ele não está nem aí ele usa qualquer oportunidade para roubar mas isso não é motivo para a gente não aprovar os estágios de calamidade pública que em muitos casos são necessários então eu faço essa justificativa do meu voto a calamidade pública não é um salvo conduto para atos ditatoriais mas é apenas um mecanismo para facilitar investimentos em saúde e o ajuste das contas públicas nesse momento de dificuldade obrigado presidente muito obrigado deputado Bruno Engler passaremos agora a palavra aos deputados primeiro a deputada Celise Laviola depois o deputado doutor Jean Freire e logo em seguida deputado Bartô portanto deputada Celise Laviola por dois minutos para declaração de voto boa tarde presidente prazer estar aqui com o senhor novamente parabenizá-lo já no início pelo trabalho que a mesa vem fazendo e a Assembleia os meus colegas servidores da casa tem trabalho que vem desempenhando eu tenho muito orgulho de ser servidora dessa casa poder dizer que sou servidora da Assembleia Legislativa de Minas minhas colegas deputadas os meus colegas deputados todos que nos assistem aqui a minha declaração de voto é para dizer da importância dos projetos que estamos votando hoje os projetos de calamidade eles têm uma importância significativa porque ele dá também uma uniformidade com o que está acontecendo no estado dá uma segurança para o prefeito porque estão acontecendo ações realmente trocadas um município acha de um jeito outro acha de outro eu acho que isso é uma forma que eles estão buscando de se encontrar de ter uma unificação de ideias de atos e de tudo eu queria dizer também que eu acho que as medidas preventivas são muito importantes nesse momento em que as pessoas começam a se acostumar com a situação eu acho que o uso de máscara deveria ser adotado sim inclusive pelo governo do estado eu acho que é uma segurança uma tranquilidade e a população precisa é de garantir sua saúde nesse momento mais importantes são as vidas então acho que é uma medida muito importante que deveria ser adotada pelos municípios e pelo governo do estado também na minha opinião agora a importância do projeto 1726 presidente porque ele fala ele vai dar abertura para que a merenda escolar a alimentação escolar chegue para aqueles alunos nós temos alunos presidente hoje no estado que eles vão para a escola para se alimentar essa é a realidade do Brasil hoje é a realidade das nossas linhas gerais também os alunos vão às vezes para se alimentar então a nossa aprovação hoje dessa suplementação é muito importante porque vai viabilizar a permanência da alimentação escolar desses alunos vai até a casa deles esse alunos então é um ato de heroísmo como o senhor tem feito em todo o processo de crise viu eu parabenizo mais uma vez pela sua atitude ato de coragem e principalmente responsabilidade muito obrigado muito obrigado deputada Celis Laviola vamos ouvir agora os deputados doutor Jean Freire logo depois o deputado Bartô e logo em seguida deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra deputado doutor Jean Freire por dois minutos para a declaração de voto senhor presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas boa tarde ao povo mineiro diretamente do vale do Jequichon senhor presidente prazer imenso fazer a declaração de voto quero parabenizar a condução dos trabalhos por vossa excelência parabenizar essa casa pelo belíssimo trabalho que está fazendo corpo técnico me orgulho de trabalhar nessa casa com essa nova metodologia de votação desenvolvida pela casa muito bonito isso senhor presidente eu queria primeiramente dizer que entrou em contato comigo uma colega médica a Denisa Villani colocando à disposição do estado já saiu até uma matéria mas ela está tendo dificuldade de entrar em contato com o estado de Minas Gerais colocando à disposição um prédio um imenso prédio na região de Vespasiano para servir de hospital de campanha eu estou encaminhando o requerimento à Assembleia Legislativa para que o o secretário de saúde receba essa proprietária desse hospital aí na região da metropolitana dizer também do nosso empenho junto com a Universidade Federal do Vale de Quichonha junto com a Defensoria Pública de Teoflotone em colocar recursos nessa possibilidade que a Assembleia Legislativa abriu colocar recursos para que a região do Mucuri do Médio e Baixo de Quichonha tenha também um convênio com a Universidade um laboratório para dar toda a cobertura essa região por volta aí de um milhão de pessoas senhor presidente algumas coisas algumas situações foram colocadas me deixam preocupado eu quero parabenizar os prefeitos que tem tido a coragem como prefeito Calil de Belo Horizonte tem tido a coragem de enfrentar determinadas corporações nesse momento é nesse momento que o gestor tem que mostrar de que lado está então quero parabenizar não vou aqui tecer crítica ao prefeito por ter colocado que as pessoas tem que andar de máscara está provado senhor presidente olha existe um dizer uma frase que é atribuída a Albert Einstein que diz o seguinte fazer a mesma coisa o mesmo evento e querer resultados diferentes é burrice ou seja nós vimos o que foi feito em outros países e não deu certo nós temos que pegar o que deu certo então quero parabenizar os prefeitos que tem tido essa preocupação e dizer senhor presidente para terminar minha fala mais dois pontos primeiro nós vamos atender a quem quem o povo vai atender o presidente fala uma coisa o ministro fala outra coisa agora parece que Minas Gerais deu para copiar também o governador fala inclusive dando uma de infectologista o governador fala que o vírus tem que passear por aí tem que viajar por aí olha se o vírus chegar em regiões como Jequichonha e Mucuri ele consegue viajar com facilidade senhor presidente mas o povo não vai conseguir o trabalho feito pela UFMG mostra que a região menos assistida inclusive quero lhe parabenizar por esse convênio com a UFMG que a região menos assistida é a região do Mucuri e o Vale de Jequichonha então o vírus consegue passear e andar por aqui o povo não as estradas são péssimas para levar um paciente para ter um CTI e é uma dificuldade imensa então é importante que o governador pare de dar uma de infectologista e lembre é bom ele esquecer nesse momento pelo menos nesse momento é bom ele lembrar que é governador e esquecer o lado empresarial dele é o preocupar menos com o lado empresarial e mais com o lado de governo nós temos que preocupar sim com a economia mas morte não tem jeito as pessoas não vão ressuscitar então ele tem que salvar vidas agora para salvar a economia depois e por último seu presidente e prometo que é por último mesmo cuidar de quem cuida das pessoas eu estou muito preocupado com isso cuidar de quem cuida das pessoas nós no dia 1º de abril nós apresentamos um retenimento a essa casa indicando que o governador criasse um abono a todos os profissionais da saúde seu presidente não é só ao médico eu falo isso com muita tranquilidade porque sou médico mas já fui recepcionista já fui porteiro já fui atendente de enfermagem quem mais fica com o paciente dia e noite é o profissional da enfermagem então nós temos que preocupar com isso e não só ao profissional médico a todos os profissionais de saúde isso é cuidar de quem cuida das pessoas para terminar fique em casa um grande abraço muito obrigado deputado doutor Jean Freire vamos ouvir agora os deputados Bartô em seguida o deputado Alencar da Silveira Júnior logo depois o deputado Douglas Mello e para finalizar deputado doutor Paulo com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado Bartô grande presidente obrigado boa tarde boa tarde em especial para a equipe técnica que está fazendo um brilhante trabalho implementando melhorias essa votação para os seus lentes realmente foi muito dinâmica parabéns a todos e continuem melhorando declaração de voto aqui respeito dos projetos de calamidade até atenção a gente assiste aqui pela TV Assembleia mas a gente está de olho em tudo a gente só entra na hora de falar aqui mas a gente está assistindo TV Assembleia então isso daí a gente reforça também a importância da TV Assembleia em levar as notícias para todos com relação a declaração da calamidade me preocupou um pouco esse projeto presidente porque o prazo está muito longo até 31 de dezembro e a gente sabe que quando há calamidade há um pouco mais de descontrole fiscal e isso também gera até a questão de poder ocorrer questões que não são tão lícitas então nesse momento eu quero também reforçar aqui pedir para a participação de toda a sociedade principalmente dos vereadores de cidades em estar acompanhando o trabalho está sendo feito executado de maneira correta se o dinheiro está sendo bem empregado e de falar que a gente como deputado nós temos que votar temos que dar sim essa oportunidade para os prefeitos estarem com esse projeto de calamidade na mão para poder estar se resguardados até parar para responder a pandemia então assim com relação ao prazo eu vi que está ligado diretamente ao efeito da pandemia então ainda o governador vai ter que ratificar a pandemia em poucos meses e isso daí também gera pressão para poder derrubar os projetos de calamidade que estão seguindo a questão da pandemia e enfim ressaltar mais uma vez a questão da atuação da sociedade para poder cuidar dos gastos que estão sendo feitos ok no mais eu reenforço os cuidados que tem que ser de ficar em casa lavar bastante as mãos lavar o rosto se possível tomar cuidado que não só pessoas transmitem mas as pessoas encostam em objetos esses objetos transmitem também para ter todos esses cuidados com relação a queria dizer também uma questão da OMS deixar uma crítica bem pesada aqui a OMS porque eu vi um documentário ontem do Sputniks a respeito do Covid-19 recomendo todas as virem e está de forma bem clara explícita que foi bem negligente no começo da crise poderia ter evitado muitas se tomassem as atitudes com uma duas três semanas anterior fazeria muita diferença uma semana 66% duas semanas 85% e três semanas 95% foi bem na época do ano novo chinês e que saiu mais de 5 milhões de pessoas da cidade de Hubei onde começou o foco chinês da OMS o que foi que aconteceu e dar mais atenção também aos dados da OMS no mais as medidas que estão sendo feitas só um minutinho da presidente porque está sendo muito questionada a questão das medidas que estão sendo feitas aí de contenção das liberdades restrição de liberdade restrição de comércio eu acho que isolamento é uma questão muito necessária pois dá tempo para a gente colocar procedimentos mas as semanas estão passando já estamos com duas, três semanas já de isolamento já vamos postergar a gente vê as medidas para todo mundo postergando isolamentos e também vendo que os governos estão exigindo do comércio e de pessoas tomarem suas medidas a gente vê a Luís usando a máscara também estou com a máscara aqui agora todo mundo vai ter que usar a máscara acho interessante sensativo parabenizo os governos que estão fazendo isso mas também tem que ter contrapartida do executivo tanto municipal quanto estadual e federal para poder dar direcionamento a como sair desse isolamento porque isolamento é apenas para ganhar tempo e agora a gente tem que discutir como sair do isolamento e ter respostas do governo também os testes em massa checando temperatura em todos os momentos e por aí vai obrigado pela extensão de tempo presidente desculpe me alongar um abraço a todos aí muito obrigado deputado Bartô só esclarecimento a vossa excelência os projetos de calamidade pública que foram votados tem um prazo de validade de quatro meses podendo ser renovados por outro período portanto quanto a preocupação de vossa excelência até 31 de dezembro assim como do governo do estado foi aqui votado os prefeitos também tem prazo de quatro meses com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior vamos ouvir agora o deputado Alencar da Silveira Júnior para a sua declaração de voto por dois minutos senhor presidente senhores deputados eu gostaria de parabenizar essa casa pelo pelo que fizemos aí com relação a economia que foi feita com a votação digital parabenizar a vossa excelência coloquei hoje aqui senhor presidente uma bandeira do América no fundo representando aí os clubes de futebol hoje o presidente Marcos Salum ele deixava claro o sufoco que passa os clubes de futebol não só o América mas todos os clubes do Brasil então está na hora agora da CBF começar a ajudar esses clubes porque na hora da CBF ganhar o dinheiro e fazer o caixa que fez senhor presidente ela agora cabe ajudar a todos os clubes ponto estou fazendo esse abafo esse abafo aí em nome do América em nome do presidente Marcos Salum quero também senhor presidente lembrar que os bancos hoje ontem fizeram a gracinha na liberação de um recurso para a União mas estão fazendo gracinha com o chapéu dos outros senhor presidente esse mesmo banco todos os bancos que fizeram essa gracinha voltando foi o dinheiro da população hoje os empresários estão tentando refinanciar as suas frotas ajudar nos empréstimos que fizeram tentar buscar dinheiro nos bancos e estão pagando 5% então nada mais nada menos do que o que foi colocado do banco que o banco está dando vamos lembrar foi o que o banco tomou do povo mineiro do povo brasileiro para finalizar senhor presidente eu gostaria que vossa excelência colocasse em pauta em votação os meus projetos projetos que nós ouvimos aqui projeto das máscaras hoje comércio está aberto e todo mundo trabalhando sem máscara os proprietários dessas lojas supermercados não estão dando máscara para os seus funcionários cabe o governo agora quero parabenizar também o prefeito Calil que está sim no futuro nós vamos ver salvando vidas finalizando senhor presidente é só para lembrar uma coisa está na hora da assembleia votar e aprovar o projeto que vai colocar uma fiscalização em toda a compra do governo e essas compras também são feitas pelo governo terão que ser enviadas imediatamente para a assembleia para que a assembleia possa analisar e olhar o valor que está sendo desembolsado do governo as prefeituras do interior também que estão fazendo compras sabe perfeitamente senhor presidente poderão ser compras superfaturadas e isso nós temos que olhar e fiscalizar muito obrigado a vossa excelência muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior vamos ouvir agora o deputado Douglas Melo pelo prazo de dois minutos para a declaração de voto obrigado senhor presidente antes de falar aqui dos projetos que eu tive a honra de relatar eu quero só fazer um pedido ao governo do estado nós sabemos de uma negociação que está acontecendo do governo com a Vale empresa que foi responsável pelo acidente de Brumadinho no início do ano passado e o que nós queremos pedir neste momento é para que Sete Lagoas não seja esquecida nesta compensação ambiental que está acontecendo e para que a nossa cidade seja compensada com esses valores através do término do seu hospital regional e também o seu funcionamento para se ter uma ideia do caos que nós estamos tendo hoje na nossa saúde como não estamos nem em Belo Horizonte e também não somos tratados como interior o nosso atendimento como leitos de UTI está muito aquém daquele que a nossa sociedade principalmente região merecem então o que eu quero pedir é uma atenção do governo do estado para que neste momento o hospital regional de Sete Lagoas ele seja lembrado nesse dia 14 eu quero deixar aqui esse pedido nesse dia 14 de abril a outra questão presidente que eu quero falar aqui é da honra que eu tive em relatar o projeto de autoria do governo que autoriza a abertura do crédito suplementar o orçamento fiscal em favor do fundo estadual de proteção e defesa do consumidor e também do fundo especial do ministério público eu faço parte juntamente com os promotores com várias entidades de classe das reuniões que acontecem estou lá representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e posso lhe dizer e o senhor sabe disso da seriedade que o fundo sempre trata a proteção na defesa do consumidor e agora a abertura desse crédito vai dar a possibilidade a milhares e milhares de alunos do nosso estado de terem esse auxílio merenda isso é tão importante para se ter uma ideia que só lá na nossa região ali nas cidades que estão ao redor de Sete Lagoas nós temos mais de 40 mil alunos na rede estadual e principalmente aqueles alunos que são considerados carentes que só tem o que comer muitas das vezes a merenda escolar eles serão beneficiados diretamente com este fundo que a Assembleia Legislativa acaba de aprovar quero então aqui ressaltar mais uma vez a importância desta casa principalmente quando nós levantamos aqui os problemas mas acima de tudo também estamos apontando para o governo muitas das soluções o deputado é aquele que está na ponta e é ele que vê de perto o que as prefeituras mas acima de tudo o que o cidadão mais humilde está sofrendo neste momento então a aprovação desse crédito que auxilia os alunos com o auxílio merenda sem dúvidas ele é muito importante é o que tem o senhor presidente quero parabenizar também a nossa equipe técnica aqui da Assembleia Legislativa falo isso desde o início do meu primeiro mandato para mim a Assembleia ela é a casa legislativa não só a mais completa do Estado mas a do Brasil com os profissionais que nós temos aqui que são extremamente técnicos e essa votação de hoje mais uma vez nós podemos ver o quanto eles trabalham rápido mas acima de tudo também com empenho e com uma eficácia que a gente tem que sempre reconhecer é o que tem obrigado senhor presidente parabéns também pelo trabalho do senhor muito obrigado deputado Douglas Melo já lhe cumprimentando mais uma vez pelo brilhante trabalho de relator nos projetos desta tarde vamos ouvir agora o deputado doutor Paulo portanto com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado doutor Paulo boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados e deputadas parabenizar primeiramente todos os servidores da casa pelo brilhante trabalho feito aí nessa votação dessa tarde caro presidente gostaria de pedir o apoio a todos os colegas deputados e deputadas dessa casa na ampliação do decreto 47.914 agora de 10 de abril de 2020 do governador Romulo Zema esse decreto trata das gratificações profissionais de saúde eu queria lembrar a todos que no dia 2 de abril deste mesmo 2 de abril último nós votamos o projeto de lei 23.630 que dá liberdade ao governador a aplicar a gratificação para a saúde pública do estado eu entendo que a saúde pública do estado inclui todos os profissionais de saúde especialmente que estão à frente na linha de frente da pandemia como os farmacêuticos bioquímicos os enfermeiros os técnicos de enfermagem os fisioterapeutas então é um pedido aos colegas que a gente pudesse de alguma forma pedir ao governador para que faça a retificação desse decreto a ampliação para que possa atender a todos que estão na linha de frente não somente os médicos junto aos médicos também os profissionais quero também deixar destacar que tem um requerimento meu na casa requerimento número 5202 agora de 2020 pedir uma avaliação da Secretaria da Fazenda da CEPLAG do governo de Minas para avaliar a questão da insalubridade relativa à periculosidade eu entendo que o ambiente da pandemia não é um ambiente somente de insalubridade e sim de periculosidade levando em conta que já já perdemos vidas de médicos enfermeiros dentre outros profissionais da saúde dessa forma vamos falar vamos pedir ao governo que possa rever esse decreto e atender a todos muito obrigado presidente muito obrigado deputado doutor Paulo agradecendo mais uma vez a todos os deputados a assessoria da casa cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de amanhã dia 15 às 14 horas com a presença da secretária de educação Júlia nos termos do edital de convocação levanta-se a presença Obrigado.